E aí galera, essa fera aí bicho, ô louco meu, é o Moussa meu! E aí meus malucos, tudo pronto, aqui pro show de São Paulo, rapaziada, 4 sessões lotadas mano, olha só que louco, esse aqui já tá doido, olha só, olha só, é um verdadeiro maluco, tá sendo muito louco a experiência rapaziada, criançada fervorosa, sabendo todas as coreografias da tropa do Moussa, é Moussa Style, é passinho da preguiça, é nóis rapaziada, faz o M! Aaaaaaah! A bone é pra trás, nunca pra frente, virou febre, virou fred, virou moda, já faz anos, todo mundo tá querendo ser igual ao Moussa, mano! Uou, e aí galera, beleza? É o Moussa Style, pano na cabeça! Olha aqui pra mais, ó, tudo, tudo, é, é o Moussa Style! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou!